O que é o melhor da nossa festa? Estás a ver-se pequeno, estás a ver-se a pequena, mas virá a máquina para ali que é para tu. O melhor da nossa festa que a gente traz, o mundo inteiro, na nossa ida para aqui, é isso, que ser o melhor que a gente tem. Podes apagar, podes ferrar, podes... não há, podes fazer o que tu quiseres. O melhor da nossa festa é estes pequenos, e a cerveja. Ora, então um beijo para o pessoal que me vem. Aquilo que estou lá, aquilo que não estou lá, é igual, sou amigo de toda a gente. Sabe o que é que sou o Paulo da Vila? Em meu nome, e em nome do meu grupo. Anualmente, em época de toromaquia, é tempo de testemunhos, de união com vídeos e a criação de laços, de amizade entre gerações que inaltecem o ser ilhão açoriano e dignificam o sentimento da surianidade. Marcel Silva pagou a sua promessa, oferecendo uma vacada à casa do Divino Espírito Santo da Vila do Topo, na ilha de São Jorge. Com a amizade a reinar antes, durante e depois destes convívios, o Quinto Toiro foi também uma presença nesta tarde. É espreitar o verão que a websérie À Vida no Campo, de produção própria da Rádio Olhéu, acompanhou de perto aqueles que bem conhecem a arte e paixão que nas veias corre no que toca à cultura secular de bem toriar. Em jeito de louvor, há quem diga que São Jorge está bem e recomenda-se. Aquela ideia foi uma promessa que tinha de pagar as vacas aos touros para uma corrida para o Divino Espírito Santo. Falei que a hermandade do Divino Espírito Santo as logo, prontamente, aceitaram. Depois, preferi-me para uma vacada. Depois, a minha exposição, já que vais dar a vacada, se calhar faz um jantar para os pastores. E depois foi assim, depois surgiu para fazer o jantar e depois convido um amigo e outro gostava de ter trazido mais, mas pronto, a vida não dá para isso, mas fiquei muito contente de todos os que estiveram lá e agradecer a todos os que estiveram lá presentes. O início das touradas, daí um dia 1 de maio, depois daí agora um turno no dia 4 de junho, tenho esta agora aqui, segunda-feira em São Jorge e para este mês, até mais. Infelizmente, precisava mais, mas não temos agora que tratar deles. O que é que perspetiva para este ano? Isto vai ser um bom ano de touradas à corda ou vai ser um ano fraquinho? Eu acho que vai ser um bom ano de touradas, ao menos é o que se vê aí, mas na terceira, dou uns papéis que a quantidade de touradas para o Mois, em maio 34 parece-me, este mês de junho também há a roda de 40, segundo o que eu já ouvi, e para o mês que vem, depois passar-se as Juaninas, nunca mais para. É sempre a roda de 40, a 30 e tal para o Mois. Quantas touradas dá normalmente por ano? Eu? Sim. Então, estes dois anos que eu tenho touros, que eu cumpri a ganaderia em 2020, mas depois apanhou a pandemia, tive dois anos sem coroia, mas estes dois anos que eu estou a coroia dá mais ou menos uma média de 10 por ano. 10 touradas por ano? Sim. E falando da raça em si dos touros, como é que classifica ou caracteriza os três touros? A raça é muito complicado, a gente fala em raça, porque a gente leva às vezes uma vida a tentar arraçar o molhão e às vezes não sai aquilo que a gente gosta que saia. É muito complicado falar em raças. Às vezes um bocadinho de sorte e uma coisinha daqui que percebe consegue fazer alguma coisa. Também se não tiver sorte não consegue fazer nada. Mas as raças é muito complicado porque a gente mete um tour às vacas hoje e só daqui a três anos é que a gente vê, ou dois anos e meio, é que vê o fruto que sai dali. Pois isso é uma coisa que demora muitos anos para a gente fazer uma coisa a nosso gosto. Isso é a minha opinião e dentro da experiência que eu tenho disso. Olha, isso para mim foi uma surpresa bastante agradável. Para já eu nem sequer tinha pensado em vir aqui porque há lá no Conselho de lá uma brincadeira que vão fazer para pegadores de todos e incentivar essa atividade lá no Conselho. Mas eu tenho a moto aí e vim dar um passeio por aqui abaixo e fiquei absolutamente surpreendido com a organização que vocês tinham aqui. A tasca, como a gente chama, que é a tradição destas brincadeiras que se fazem, fornecida com comidas espetaculares, com uns aperitivos belíssimos, boas bebidas, com ovos recheados, favas, pizzas, tudo, coisas que a gente não é habitual ver numa torada normal. E isso eu gostava que ficasse gravado aí a vocês, dar os parabéns da iniciativa que vocês tiveram e de uma coisa que está feita numa outra dimensão. Muitos parabéns. Estou habituado a toradas que o consumo máximo é a cerveja e a gente não vê isto que está aqui feito. Isto muito vi a São Jorge a última vez que vim aqui foi há dois anos à ferra do Gabriel. Este ano que ali eu vi, a gente vai correr todos agora segunda-feira. Isto para mim, São Jorge, gosto muito de São Jorge, isto é um olho espetacular. Hoje temos aqui gente amigável, que a gente vê, isto é um espetáculo, não vale a pena, mesmo, mesmo, mesmo. para toda a gente de mundo quiser e perceber o que a gente gosta, eles vêm. Ainda agora viste aquelas vacas ali, brinqueámos, rimos, eu não levo nada disso. Quando for para morroio, eu vou morroio e o que tiver para viver, vá viver. Mas toda a gente tem direito de brinquear, rir e falar. Viste o dinheiro? Viste aquela brincadeira ali, tu viste, claro, e fomeaste alguma coisa que estava ali, ok, tudo muito bem. Mas a nossa realidade é essa. Nós que somos açorianos, somos portugueses, a gente gosta. Eu sou da Ilha Terceira, que fica ali ao lado, se vás a máquina para lá, se calhar não apanhas, mas vais ver alguma coisa. Mas, eu sou da Ilha Terceira, mas respeito quem é de São Jorge. Tem aqui pessoas que estão, todos os dias, a olhar para lá para ver Ilha Terceira. E a gente lá, dia sim, dia não, a gente também olhou para cá para ver São Jorge. Venhamos aqui, eu gosto muito de São Jorge, vamos comer, vamos beber, vamos passar estes dias, vamos correr todos agora, segunda-feira, é segunda-feira, vamos à corda de todos, ok, tudo muito bom. Interessa correr bem, ninguém se puder, e o Rui já sei como a galera. O gosto, o gosto acho que nasce com a gente, principalmente nos terceirentes, ah, que é negócio de tamar, isso é sim, mas o gosto, o gosto para a festa brava, eu estourava já a corda, pronto, começámos, nem para quando começou com a ganaderia, eu era pequenino, e depois eu fui-me habituando à cair, e fui-me habituando, e fui-me questionando, e fui-me vendo, e nasci daí, desde pequenino. Mas o terceiro esse, um dos deles, ou a maior parte, já nasce com aquilo de Són. Falando um bocadinho aqui de São Jorge, o que é que o liga aqui a São Jorge, e qual é as primeiras vezes que vem correr aqui a, correr a nível de torada à corda, o que o traje aqui a São Jorge? Ainda tem lembranças disso? São Jorge por acaso é uma ira que eu gosto muito de São Jorge, conheço muita gente em São Jorge, tudo de gente espetacular, a gente nunca chega aqui que eles dizem a roupa para dar à gente o modo de falar, eu gosto muito de São Jorge, conheço muita gente, é o primeiro ano que vem que a minha ganaderia de São Jorge feia está, já tinha vindo antes, anteriores, na ganaderia do meu pai, mas é uma ira que me... gosto muito mesmo via de São Jorge. E gostei hoje, sobretudo, porque vocês souberam escolher também gado bravo de tamanho próprio para miúdos que fizeram a sua festa sem perigo e também outro gado maior, maior, umas gueixas maiores que acabaram de fazer a festa para aqueles que já têm mais ou menos uma prática de toiros. E acho que está um ambiente poderoso, vocês têm o clima, está espetacular hoje, está muito bom tempo, está isso tudo, estão de parabéns. eu sei que esta festa é feita para uma outra organização, o lucro disto é feito para a casa do Espírito Santo, segundo o que eu já ouvi, e também há arrematações e coisas aqui que é de louvar. Olha, eu estou satisfeitíssimo de ter passado estes momentos com vocês. Eu quero agradecer principalmente à minha família que me ajudou a organizar aquilo tudo, principalmente à minha esposa, à Tânia, e aos meus filhos, que tiveram, que teve a maior parte do trabalho, ela é que teve, e a toda a gente teve presente, também teve amigos meus que vieram da terceira, não foi bem, porque precisadamente, mas tinham a corrida agora o dia 10 aqui, e fizeram questão de estar presente, e todos os meus amigos daqui, e aqueles que foram, e os que não puderam ir, e fico contente de todos os que me apoiaram. Para mim, comissão de para mim, só de esperar. A gente amanhã, hoje e depois e depois, hoje temos o coax, com a vida que tem, e com isto tudo tem, a gente fica mal. E o Sr. José, todo este convívio? Este convívio é que faz a gente vir aqui, é que faz ter esta união de o Alfa, São Jorge, felizmente, está a aprender muito que a gente também, nesse aspecto de condutor, tem aqui uma mesa de condutor aqui de Marcelo, que é qualquer coisa digna de ver, e é que faz ter o convívio de Jorge, de José, 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 das Cozinas dos Açores, é este convívio que é amuseado aqui entre pastores, aficionados, ganaderes, é o convívio que faz a gente estar aqui três ou quatro dias, e temos sempre prontos a ver. E o Sr., o que é que achou aqui do convívio? Bom convívio? Para mim, é um esperado, é só o Marcelo, fez isso, para a gente de hoje, porque a gente era para vir segunda-feira, e ele disse, homem, se vocês haveria era um só hábito, que eu tenho uma vacada ao pé de casa e gostava de fazer um quinto tempo para vocês estarem lá. Ô Marcelo! Isso para mim é que é um hábito, é outro. Agora, um bocadito, Falando aqui da vacada, o que é que achou da vacada? Ovo a vacada? Foi bom, foi bom. Vacas boas, umas e doutras, mas foi muito bom. A última vaca teve muito bom. O Sr. gostou da última vaca? Gostei. Eu até, sei, eu sou, eu sou assim, o que é de vez, não me lhe a dizer para ninguém. Eu disse ao Ronaldé que é que estava a trabalhar vaca, eu disse, ei, pá, bota essa corda para o céu e os copinhas que cheguem para a frente e foi o que eu fiz, foi muito bom, muito importante e o rosto está de ser que uma galhama, o meu amigo. Sr. José, a vacada? A vacada é uma coisa parecida com a gente lá. São as vacas, depois, há aqueles restolhos nos mais afetos que se metem, depois também, aqui, hoje foi seis vacas, claro, nunca é normal ser seis, mas só é prometido que o ato aqui dá mais tempo, o convívio aqui na vacada é de frente porque há um intervalo muito grande para a tasca fazer dinheiro mas também é um problema que depois a gente fica muito alcoólico realmente para a tasca mas para treinar, correu tudo bem e gostaram? Correu muito bem, gostei, gostei, assim eu, a malta juntou-se e todo o pessoal que estava ali não tinha muita gente mas os que tinham eram bons e eles estavam a escorrer muito lá. É de São Jorge, mais propriamente da Vila do Topo que ficam as saudações de estima por aqueles que nos acompanham e por aqueles que perpetuam e mantêm a cultura açoriana viva e de saúde. Estou a falar para ti, eu não te conheço de parte nenhuma mas para cá já sabeu eu gosto da ilha de São Jorge. É o meu nome e em nome do meu grupo que é aquilo que eu costumo dizer saúde para toda a gente toda a gente para mim para ti e para os outros que estão a ouvir quem estão a ouvir a gente que meta isso num ser juízo não é preciso de brigas não é preciso de nada a gente precisa é ser feliz acho eu a gente todos precisa ser feliz e tudo se acaba que é uma coisa que eu já disse a dois ou três que tenho aqui tudo se acaba ou amanhã morre morre outro morre outro morre um novo morre um velho tudo se acaba por isso que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem vida quando a gente acabar não tem ninguém que diga nada a gente para os imigrantes que tem lá na América amigos de coração primos e famílias e sem ser eu dou um bem haja e que tudo corra bem para eles e eu desejo para eles que vêm para cima de mim isso é muito bonito eu vim à ilha de São Jorge com muito gosto com muito gosto que é que há a saúde para toda a gente para eles e para a gente é que tudo se acaba agora é que apareçam os touros que não deixem morrer a tradição porque há muita há muita coisa envolvida contra os touros que não deixem é que mandar para a gente ter sempre a nossa festa brava e a nossa tradição sempre viva que é o que traz muita gente de outros países às nossas festas e às nossas torradas que não deixem morrer isso é o que eu penso quem gosta da festa brava que deve apoiar e continuar essas tradições em nome do meu grupo ao nosso grupo o Marcel que é um grande amigo que convida todas as vezes que a gente vem aqui convida a gente para vir à casa dele está a fazer a festa que está saúde para a gente todos e um brinde esse brinde aqui dá para toda a gente o mundo inteiro o mundo inteiro na América no Canadá vocês estão todos só para saberem em nome em nome da gente todos a gente saúde patroa ok saúde saúde Legenda Adriana Zanotto